Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje eu vou falar pra vocês sobre o Bando Xandão, cara. Se você não conhece, não sabe quem é o Xandão, que eu acho pouco provável, ele é um streamer que viralizou na Twitch nos últimos dias, chegou a bater 30 mil pessoas assistindo ele simultaneamente no dia de ontem, dia 6 do 8, 6 do 9, perdão, tá bom? E ele viralizou, cara, ele conseguiu alguns feitos inéditos e assustadores, como, por exemplo, 40 mil seguidores em uma única live, 800 subscribers em uma única live, coisas realmente absurdas, diga-se de passagem, beleza? Não há uma informação certeira, certa, 100%, que indique o motivo pelo qual ele foi banido, mas tem algumas suposições, dentre elas, assistiu o filme em live, né? Isso pode dar o problema de direitos autorais, tá bom? Então, uma outra coisa que citaram, ele tava baixando alguma coisa pelo Torrent, um filme ou algo nesse estilo, e apareceu um AdSense pornográfico, e isso também pode ter sido o motivo do ban dele, beleza? Ele ainda não se pronunciou oficialmente falando o motivo do ban, ele simplesmente só falou, daqui a pouco eu vou mostrar o que ele falou, beleza? Mas, a gente ainda não tem uma certeza sobre o ban dele. Mas, ao que tudo indica, ele tomou um ban de sete dias, tá bom? Não sabe ao certo por qual motivo, tem esses motivos aí que eu tenho anteriormente, ou foi por causa do Torrent, por ele ter baixado alguma coisa no Torrent, ou foi por causa de direitos autorais, ou foi por causa do AdSense pornográfico, ou também foi porque, aparentemente, ele viu um outro filme anterior a esse também, que era um filme de terror, algo nessa pegada. A gente com mais informações, rapaziada, tendo mais informações, eu trago pra vocês e qualquer coisa eu me corrijo aí, tá bom? Mas, ao que tudo indica, foi algum desses motivos, beleza? Tendo isso em mente, rapaziada, antes da gente mostrar o que o Xandão falou, e a gente mostrar alguns clipes do Xandão, quero só lembrar pra vocês que eu faço live na Twitch todos os dias, Twitch, TV, Barra Chigo, tô fazendo 20 horas de lives diárias, pra gente poder bater a meta aí de 600 horas mensais, só, é... 600 horas mensais do recorde mundial na Twitch, fechou? Dado esses devidos avisos aí, Twitch, TV, Barra Chigo, vamos ver aqui o que o Xandão falou, vamos ver aqui agora também um compiladozinho do Xandão, beleza? Bora lá. Primeiramente, vamos lá, cara, esse aqui foi o único pronunciamento do Xandão, tá bom? Super Xandão foi banido? Nunca. Banidos pelo Xandão serão os fracassados no final dos tempos. Xandão apenas afastou-se do meio por um curto período de tempo, decorrente o efluvio de uma energia fantástica e divina do Super Xandão na última live. Xandão retornará, Xandão forever. Voltaremos mais fortes e também mais cuidadosos. Não se preocupem, tamo junto. Aparentemente, o Xandão abriu uma live ontem no Instagram, há 20 horas atrás, né, então ontem, e, cara, o Xandão já tá com um marco absurdo de 73 mil seguidores no Insta, cara. E tudo isso em muito pouco tempo. Papo de uma semana, cara. Uma semana ele já faz live há um tempo, né, mas ele estourou mesmo faz mais ou menos uma semana e ele tá conseguindo efeitos absurdos, fechou? Então, rapaziada, falamos aí sobre o assunto, expliquei por alto, tendo mais informações eu falo pra vocês. E agora vamos lá, vamos ver aqui quem é Xandão, pra quem não conhece ainda, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Ó, vamos ver aqui o videozinho do 10 minutos LOL, que é parceiro do Xigão. Tem o vídeo aqui, ó, 10 minutos de Super Xandão. Vamos assistir um pedacinho dele. Também tem outros streamers lá, tem o Gragolandia, que é brabíssimo, Julião Animal, Ayula também que estourou aí recentemente, Tirano, que é o top outro no da Mary, Comunivia, joga de Nívia Mid, joga muito, muito bem, cara. Raelo também, Rodilzeira, Nicole, tem uma galera da pesada. Depois vocês assistam lá, se vocês tiverem interesse, vou deixar o link pra vocês aí, fechou? Vamos focar aqui agora, vamos ver aí uns, vamos ver uns dois minutinhos de Super Xandão, vamos ver algum dos clipes dele. Inclusive eu já fiz um react desse vídeo aqui, né? Mas eu vou deixar rolando um pedacinho pra vocês e depois se vocês quiserem assistir tudo, vocês entrem no link aí, vocês assistam. Aproveita e se inscrevam lá no canal pra fortalecer e dar uma fortalecida nos parceiros do Xigão, pra deixar o Xigão pôr fortão, fechou? Bora te dar ele aqui então. O Xigão pôr fortalecer é o Nelson Jacomé, gado do Bolsonaro, tá aí no técnico... Para de falar desse Nelson Jacomé! Nelson Jacomé! Ah, o Nelson Jacomé! Vá pra puta que pariu! Nesse Jacomé é o Fibra Mechanics. 45 centímetros é meu pau. Não adianta ter 45... 45 centímetros de pica e parecer um piloto. O bagulho é parecer uma lata de scommer, irmão. Quando entra na caverna proibida, da novinha, você derruba todas as paredes do castelo dela. Tá ligado? Estilo poderoso tronco. 45 de rolo é um negócio assim, parecendo um cajado. Acho que ela vai gostar disso daí. Pega com dois dedos assim, ó. Ah, olha! Um fio de macarrão de 40 centímetros. Olha lá! Aí, ó! Isso aqui que vai salvar vocês, ó. Tá vendo? Ó, ó! Olha aqui, ó! Tá pesado! Tá pesado, rapaziada! Vamos lá! Olha lá! Aí, ó! Olha o que vai vir do espaço salvar vocês! O ser evoluído! Evolução do quê? Como que um... Como que um ser humano com a mente boa, com a cabeça boa, olha pra essa desgraça e fala que isso daqui é um ser evoluído? Que evolução é essa? Esse clipe é o Tanque, mano! Isso aqui é um ser evoluído? Que essa carcaça ridícula! Que esse peitoralzinho! Essa cabeça de cocô! Em contrapartida, aí fala, não, a humanidade é insignificante, o ser humano não vale nada, não sei o quê, não tem propósito na Terra. Ah, não! Não tem propósito, né? Aí você pega aqui, ó! Você vê uma foto do Super Xandão? Né? Tá aqui, ó! Olha lá! Trincadaço! Aí, ó! Aí você bota uma do lado... Quem aqui é o evoluído? Tamo junto, tamo junto! Deixa eu me jogar pra lá, se eu fico em cima... O Capeslock, ligado, significa convicção e personalidade forte e peitoral de aço por detrás de quem tá falando, tá ligado? Cara, o Xandão, ele me lembra muito o Julião Animal, só que... mais explosivo, tá ligado? Pô, quem assiste o Julião Animal, tá ligado? O Julião é meio assim, soltinho, pá, 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 maneiraço e tal, mas o Xandão é um pouco mais exagerado, né? É assim que funciona, irmão, estilo Super Xandão. Vamos que vamos. É esses negócios de ficar falando... Essas coisinhas que esses franguinhos gostam hoje em dia, não. Ah, não, eu quero ver o clipe do... O Kexaya tacando peninha no chão, toda frangona. Ai, Xandão, olha, eu me despeno e depois eu recolho as peninhas de volta. Olha como eu sou um franguinho jogando esse jogo, Xandão. A Riot faz isso de propósito. Elas fazem o boneco já pensando assim, vamos ver o número de perdedores que vão jogar com isso daqui. Aparece um monte, eles falam, puta que pariu, o cenário tá perfeito pra gente realmente ganhar muito dinheiro, porque só tem trouxa nesse jogo. Olha os bonecos que eles gostam de jogar. Deixa ele... Lava a égua mesmo. Eu quero ver muito o clipe do Jeanzinho, mano, cadê, cara? Ah, ah, mas não vai ter com a reação do Jeanzinho, né, cara? Esse aqui é bom também, deixa a gente falar aqui pro... Deixa eu deixar rolar aqui, vou deixar rolar até o final daqui, daqui até o final, fechou? Café tá muito doce. É, falar o que pra ele, né? Tem esse negócio de ficar deprimido por causa dessas coisas, não, irmão, tem que tancar, tá ligado? Peitoral de aço. Ué, se a mulher era um lixo e fez bosta com ele, agora vai lá pra justiça, embora a justiça seja um lixo também, né? Nunca dá pra confiar muito. Espero que ele consiga se acertar aí, mas fala pra ele ficar de boa que é isso daí mesmo, irmão. Faz parte da vida. A vida como ela é, esse andão. Como é que foi a mensagem, peraí, Nuno O bicho é grande mesmo, né bicho Não foi o Xandão que deu essas dicas aí não, irmão Você tá tomando leite de boi porque você quer, né Você gosta aí de ficar se lambuzando com leite aí, ó O problema é seu Você gosta de deixar o Xandão, não faço isso aí não Nunca fiz isso aí não Eu, pra mim, isso daí não tem nada a ver com o tumor herói da terra não Agora você acha que tá bom? O problema é seu Opa, merda, lá, parou pra isso Que maneiro, nossa Vamos aproveitar que tá aqui, vamos ver É uma merda, mano Mas que que é isso aqui, cara? É muito bom o Jean reagindo ao clipe dele Esse aqui é aquele moleque lá que é Challenger, novinho? É muito engraçado o Jeanzinho reagindo nesse clipe, cara Olha lá, olha lá, olha que bonitinho Acabou de tomar leite com o Toddy em casa, comeu um pão, um torresminho e foi treinar Olha lá que bonitinho, ó O orgulho da mamãe E tá ficando grande, pô Um salve pro Aiel, tamo junto, boxeador brabo Zadora, muito obrigado aí pelo gank, tamo junto, minha querida E o bagulho é o seguinte, sai dessa de satanismo Vem com o Xandão Yahu Shua Ramashirra Yahu Zevahot Se liga na energia Você olha pro Xandão, você vai querer ficar do lado dos perdedores ou do Xandão? Vamos comigo, caramba Lado a lado, tá ligado? Tamo junto Xandão, eu fiquei sabendo que só você consegue me levantar E aí, Covão? Lógico, irmão Vamos levantar, todo mundo junto, tá ligado? E levantar não é só te pegar no braço e levantar, não, irmão É fazer acordar pra vida Vamos ser pra frente, tá ligado? Flash pra frente Bora, Covão? Tamo junto, irmão Vamos pra cima dos lixos, velho Botar uma carcaça aí, é tudo nosso Vem com o Xandão Vamos trilhar o caminho dos campeões Isso aí, mano Esse clipe eu perco tudo, mano Aqui é a verdade, né? Aqui é o dedo na ferida, né? A NASA, o estúdio de Hollywood, né? Que manda vídeo pra gente falando que o homem foi pra lua O homem fazendo as tacinhas o vídeo dos caras lua, tá ligado? Ele de cuequinha, mano Ele de cuequinha, mano Não dá, mano Tinha dois de cuequinha Não dá, cara, não dá Rapaziada, então é isso aí, mano Feito aí o aviso Mostrado o vídeo do Xandão Tá aí com vocês, tá ligado? Mais informações eu trago pra vocês aí nos próximos Eu trago mais um vídeo Ou eu deixo fixado o post Esse vídeo aqui do 10 minutos logo Vou deixar pra vocês aí também no post fixado Tamo junto, meus lindos E os meus mais sinceros E os singelos Valeu, irmão E os meus mais sinceros